Atenção, premiação, caixa preta, premiação, baixa roxa, masculino, Master 3, peso leve, Campeão, Hugo Fernando Valentini, premiação, caixa roxa, masculino, Master 3, pesadíssimo, campeão, Eliandro de Pistoia, Bezerra de Belo Filho, academia, nova união, premiação, caixa azul, masculino, Master 3, super pesado, campeão, Felipe Dias, academia, Atenção, premiação, caixa roxa, masculino, Master 2, pesadíssimo, campeão, Adriano Gregoni Jr., Academia Rainha Cristina, setora Luciano Aldis Pereira, Academia Arte Livre Jiu-Jitsu. Juntos culachos, todo mundo vinha, irmão, eu já falhei, bro, já falhei com uma trancinha, velho, mais culachos. Juntos culachos,viacos culachos. Juntos culachos. Aplausos . . . . Vamos lá, aqui, né? Boa! Aqui, depois vocês vão botar isso, claro. Por todas as coisas que vocês vão dar. Tem um braço. Tem um braço aqui, ó.